Há exatos 10 anos, no dia 13 de julho de 2013, um marco significativo foi registrado na vida da Igreja Católica e daqueles que acreditam no poder da liderança espiritual, a ordenação episcopal de Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida. Era o início de uma jornada de serviço dedicado à comunidade e ao rebanho. Dom José Aparecido, nomeado neste 13 de julho como Bispo Diocesano de Itumbiara, Goiás, também é assistente eclesiástico da Renovação Carismática Católica do Brasil. Desde o momento em que recebeu as Sagradas Ordens, demonstrou um compromisso inabalável com os princípios do Evangelho e com a responsabilidade pastoral. E sua jornada ao longo desses 10 anos tem sido repleta de realizações notáveis e de um amor incondicional pelo povo. Como Bispo Referencial para a RCC Brasil, é presença importante e constante em diversos eventos formativos, celebrações da Santa Eucaristia, retiros, sempre demonstrando profundo respeito e se colocando prontamente disposto para atender as realidades do movimento. Em outras palavras, no pecado dos primeiros pais, nós nos tornamos adolescentes rebeldes e dizemos a Deus assim, Deus, você não sabe o que é bom para mim, eu sei o que é bom para mim. Com esse pedido de São Paulo, com essa exortação, ele nos chama a fazer o caminho contrário, movidos pela luz do Espírito Santo. Aprender de Deus, aprender qual é a vontade de Deus, a saber o que é bom, o que agrada e o que é perfeito. O que é bom, o que agrada e o que é perfeito é somente Deus. Em cada encontro com os fiéis, ele irradia uma calma reconfortante e uma autenticidade que inspira confiança, sempre com mensagens de esperança, amor e unidade. E a razão é precisamente que o Santo Padre nos confiou, a razão dessa alegria, dessa lembrança, é que o Santo Padre confiou a renovação carismática católica como elemento integrante da sua vocação na igreja, na corrente de graças, o ecumenismo espiritual. Que os próximos anos sejam repletos de bênçãos e renovação para Dom José Aparecido, que sua dedicação e serviço exemplares continuem a iluminar o caminho daqueles que buscam a verdade e a fé. A renovação carismática católica do Brasil rende louvores a Deus pelo seu sim e por todo o pastoreio como bispo referencial para o movimento. Parabéns, Dom José Aparecido, pelos dez anos de ordenação episcopal. Parabéns, Dom José Aparecido, pelos dez anos de ordenação episcopal.